O adolescente de 17 anos foi levado para o quarto distrito policial Ele mora no bairro de Seu e pratica assaltos na região do bairro Promorar O rapaz diz que assalta para comprar objetos pessoais Não estou roubando de todo dia não Só de vez em quando? Só quando estou precisando Precisando para quê? Para sustentar o vício? Não, para me comprar algumas coisas comigo Comprar alguma coisa? Comprar o quê? Comprar roupa, calçada O menor falou ainda que foi roubar um celular E de ladrão passou a ser a vítima Rapaz, no meu celular ontem botaram o ferro bem na minha cara Eu vou pagar a cor para os outros Vou pegar meu celular também Foi pegar de quem? Da vítima E a pessoa, rapaz? Como é que fica? A pessoa que foi assaltada? Não, ele pegou, foi meu dinheiro todinho Não tinha nem dinheiro dele, peguei só o celular, né? Levou meu dinheiro todinho A história verdadeira quem vai contar é a polícia Ele chegou numa parada de ônibus e foi praticar um assalto a uma moça, a uma senhora E aí a população, a moça pediu socorro e a população chegou, pegou ele, tomou os objetos da senhora e deu umas pancadas nele, né? E aí a PM chegou, a polícia chegou e tomou o olho da população De acordo com o investigador do quarto DP, apesar de novo, o jovem tem uma longa ficha criminal Ele já é uma pessoa reincidente, já caía, já é um elemento que começou muito cedo no mundo do crime Já esteve preso na divisão de menor, por prática do assalto também é a mesma coisa Então, ele está começando muito cedo, ninguém sabe se vai muito longe, né?